Vamos apresentar um trabalho feito para a Universidade Federal do Espírito Santo sobre a incidência de transtorno de estresse pós-traumático em pacientes após a Covid-19. É uma revisão de literatura feita pelos alunos Michael Alves, eu, Hugo Neto, Juan Ribeiro, João Pedro Rodrigues, Daniel Santos, que também vai apresentar o trabalho, e fomos todos orientados pelo Pedro Lírio e pela Poliana Dal Piazza. Bom, como introdução, é sobre a Covid-19, já são mais de 141 milhões de casos confirmados globalmente, e no Brasil já são mais de 14 milhões. Não se sabe como a pandemia influenciará na incidência de transtorno de estresse pós-traumático, que a gente vai chamar de TEPT, ao longo do trabalho, que é uma revivência psíquica de experiências traumáticas. Alguém diagnosticado com Covid-19, mesmo sem agravos, pode desenvolver TEPT, que é uma condição que pode ser altamente debilitante e diminuir a qualidade de vida. Há estudos que relacionam a Covid-19 a fatores de risco e prevalência de transtorno de estresse pós-traumático. Nesses estudos, analisa-se um conjunto de pessoas que tiveram infecção por Sars-CoV-2, e são feitos diagnósticos do transtorno e se traçam estatísticas. Os objetivos, então, do trabalho é analisar a incidência do transtorno em pessoas que tiveram infecção por coronavírus, e geralmente isso se faz alguns meses após a melhora imunológica. E também identificar fatores de risco para o desenvolvimento de TEPT. Quem é mais propenso a desenvolver sofrimento mental? E agora vamos em discussão e depois conclusão. Métodos de discussão e conclusão. Ok. Em relação à metodologia, trata-se de uma revisão da literatura, utilizando como fonte as bases eletrônicas PubMed, Web of Science e Scopus, avaliando artigos publicados entre 2020 e abril de 2021 em inglês e em português. É interessante destacar que as palavras-chave utilizadas foram post-traumatic, stress e covid-19. Bom, em relação à discussão, a taxa na literatura varia, porém estima-se que entre 7% a 34%, de modo geral, dos indivíduos que passaram pela recuperação da covid-19 apresentaram o transtorno de stress pós-traumático, o TEPT. E desse grupo, fatores de risco principais são eles o sexo, a hospitalização, a obesidade, a gravidade dos sintomas da covid e a presença de doenças psiquiátricas prévias à covid. Bom, em relação ao sexo, cerca de 12,5% dos homens apresentaram o transtorno e 19,5% das mulheres o apresentaram. Isso indica que as mulheres são mais suscetíveis ao TEPT. Os artigos abordam dois motivos para isso. São eles, o fator hormonal intrínseco das mulheres e um fator social também que predispõe a isso. Pode passar, por favor. Bom, na figura 1, nós temos um gráfico de colunas que abordam o fator hospitalização e gravidade dos sintomas. Bom, da esquerda para a direita, nós temos indivíduos que não apresentaram problemas respiratórios, os indivíduos, em segundo, que apresentaram esses problemas respiratórios, em terceiro, os que receberam assistência domiciliar, em quarto, os que receberam uma hospitalização, mas que não receberam ventilação, e em quinto, os indivíduos hospitalizados e que precisaram da ventilação mecânica. Observe a relação entre a hospitalização sem ventilação mecânica e a assistência em casa, uma porcentagem pouco significativa, entre ambos, ou seja, é um fator muito similar, não tem uma discrepância muito significativa, diferente da ventilação adicionada, né, na hospitalização, ou seja, o fator hospitalização e gravidade dos sintomas, juntos, tem uma importância muito significativa. Bom, e na figura 2, nós temos a relação da doença psiquiátrica prévia. Observe, em um verde mais escuro, 42% dos indivíduos que apresentaram TEPT tinham transtorno psiquiátrico prévio, como depressão e ansiedade. E outro fator importante é a obesidade, porém os artigos ainda necessitam de mais informações, mais pesquisas em relação a isso. Isso é, observe-se naturalmente que o transtorno causa a obesidade, porém a relação inversa da obesidade causando o TEPT ainda necessita de mais estudos e uma abordagem melhor. É isso. E para concluir, após ver essa incidência, a gente pode inferir que devido ao alto índice de transtorno de estresse pós-traumático, naqueles que contraíram a covid-cenose, os serviços de saúde devem se preparar para uma elevada demanda que já se impõe e tendem a aumentar. Portanto, oferecer cuidados de ordem psicológica e psiquiátrica para pacientes que já sofrem e sofrerão do transtorno é importante e deve-se focalizar a atenção nos fatores de risco, que expomos setos, hospitalização com ventilação mecânica e doenças psiquiátricas prévias. E também há outros fatores de risco que não foram abordados nessa revisão e são importantes para traçar a estratégia. Esse focalizar visa agilizar a ação de serviços de saúde e enfrentar essa onda que vai vir depois da melhora imunológica da população geral. Muito obrigado. As referências são essas que estão aí expostas e é isso.